Fala galerinha, tudo bem com vocês? O que é que eu falo? Eu sou o Thiago Uber, seja muito bem-vindo ao canal Matemática. Venho trazer a resolução de mais uma questão, agora uma questão da E.A., envolvendo noções de conjuntos com probabilidade. Beleza, galera? Então seja bem-vindo. Já deixe seu like, se inscreve no canal se não é inscrito, coloque aqui nos comentários o que você quer que eu traga para a página e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o trabalho e o poder de um conhecimento ainda com mais gente. Show de bola? Então vem mais, olha só. Em um grupo de jovens, 25 praticam futebol, 20 praticam vôlei, 5 praticam futebol e vôlei e 10 não praticam nenhum esporte. Ao selecionar aleatoriamente um jovem desse grupo, a probabilidade dele praticar apenas futebol é. Então, mais uma vez, nós vamos cair naquele caso do diagrama lá de Venn, né? Então olha só, galera, vamos pensar aqui que eu tenho o pessoal que pratica futebol. Tenho o pessoal aqui que pratica vôlei. Mas naquele caso ele falou que tem gente que não pratica nenhum dos dois, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fechar esse cara aqui com uma área retangular e aqui fora nós vamos colocar as pessoas que não praticam nenhum desses esportes, tá? E aqui vai ser o nosso conjunto universo, que é o conjunto de todo mundo que está disposto para esse cara. Então vamos pensar uma coisa. 5 praticam futebol e vôlei. Galera, sempre começa esses problemas com a interseção, tá? Então, ó, 5 pessoas praticam futebol e vôlei. Quantas pessoas praticam futebol? Não são 25? Perfeito. Só que são 25 pessoas que praticam futebol e dessas 25, 5 também praticam vôlei. Então nós não vamos colocar aqui os 25, nós vamos descontar esses 5 aqui para que a gente não conte duas vezes esse elemento. Então ao invés de 25, 20 pessoas vão praticar futebol. Futebol apenas, tá? 5 praticam ambos e vôlei. São 20 pessoas que praticam, mas dessas 20 também tem 5 que praticam futebol. Então mais uma vez nós vamos retirar esses termos para que eles não fiquem repetidos. Então se eu fizer 20 menos os 5 da interseção, eu vou ter 15. E aqui fora que são os que não praticam nenhuma das duas atividades, que são 10 pessoas. Então ao todo você percebe de qual é o tamanho desse grupo de jovens. É exatamente 20 mais 5 mais 15 mais 10. Ou seja, o total de jovens que o problema pede é de 50, ok? Aí ele fala assim, aleatoriamente eu vou escolher uma pessoa e quero saber a probabilidade de ela praticar apenas futebol. Então vamos lá. Qual a probabilidade desse evento acontecer? São os nossos casos favoráveis, ou seja, os casos que favorecem a solução do problema sobre o total de casos possíveis, ou seja, o total de casos que o problema propõe. E qual o total de casos possíveis, ou seja, qual o total de jovens dispostos aqui? São 50. E a quantidade de casos favoráveis que são os que praticam apenas futebol? Não é 20? Então você vai colocar aqui 20. Agora para a gente facilitar um pouquinho, olha só, eu vou multiplicar numerador e denominador aqui por 2. Porque se eu fizer 20 vezes 2 eu vou ter 40. E se eu fizer 50 vezes 2 eu vou ter 100. E essa indicação de 40 sobre 100 eu posso reescrever em forma de porcentagem, que são 40%. Ah, Tiago, mas ali ele não deu como porcentagem, ele deu como número em expressão decimal. Não tem problema. O que é que a gente vai fazer então? Então, não é dividido por 100, vírgula duas casas para a esquerda, então isso é o mesmo que 0,4 a minha probabilidade. E assim eu encerro esse problema. Show de bola, galera. Então tá vendo? Uma solução de um problema bem simples, onde você envolve dois conteúdos que parecem ser totalmente desassociados, mas não são. E você acha que eu esqueci de marcar a alternativa? Eu também acho. Então a alternativa letra C é a correta. Show de bola? Então é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.